Oi gente, eu sou Fabiana do Brasil e eu estou aqui hoje para a gente fazer um olho da coleção semi-precious, que aliás é inspirada no Brasil, inspirada no nosso landscape e nas nossas pedras preciosas. Eu vou usar uma sombra que chama Full Gold, essa aqui, e eu estou usando essa sombra molhada, porque eu quero muita cor e muito brilho, sempre muito brilho na vida. Aí eu estou usando com o pincel 252, uso em toda a pálpebra, indo embora aqui para o côncavo e para a margem da sobrancelha. É bom usar um pincel largo assim, porque ele pega toda a extensão do olho, né? Olha como brilha, é muito bacana. Eu amo usar mineralize por isso, você pode usar molhada para conseguir esse drama, intensidade de cor, é o máximo. Aí eu vou pegar, trocar meu pincelzinho por um 219, porque agora eu vou fazer esse cantinho aqui, ó, o cantinho interno. Então, como eu vou trabalhar numa área menor, eu preciso de um pincel menor. Vou fazer aqui, ó, um movimentinho de vai e vem, movimentinho. Pode usar o dedo, ok, não é um problema isso. Agora eu vou mudar a cor da sombra para fazer a parte esfumada. Eu vou usar essa que se chama Smoked Ruby e vou usar o nosso amigo 224. Esse pincel, ó, a gente chama na maqui de o seu maquiador em casa, porque é muito fácil de esfumar com ele e de não cometer erros. Sim, eu cometo erros. Todos nós cometemos. Esse olho, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, não é aquele esfumado aqui no canto externo. É um pouco mais dramático, assim. Mas é legal para variar, fazer uma forma mais arredondada e experimentar coisas novas. É sempre bacana. aqui, eu coloco de novo, 224, um pouquinho mais de sombra, a mesma sombra, não estou mudando. Esse outro olho aqui, eu já fiz, como vocês podem ver. Eu só vou colocar um pouquinho mais de máscara do outro lado. Ok. Será que eu estou ficando louca já, meu Deus? Colocando produtos demais? Nossa, aqui. Na verdade, eu acho bem bonito fazer essa coisinha lateral, sabia, gente? De fazer esse esfumado interno. É mais ousado. Mostra que você tem punch. Agora, eu mudei para pensar de novo. Estou usando 219. Mesma sombra, Smoked Ruby. Para fazer esse esfumadinho do canto externo. Olha como é fácil. Mineralize é o máximo, gente, porque você consegue o efeito muito rápido. Não é porque eu sou profissional, não. É porque é fácil mesmo. Aí, curo. Fácil. Fácil. Eu vou usar os cílios aqui. Eu pego o Curvex de um jeito meio bizarro, eu sei, mas é o jeito como eu faço. Eu não me adaptei com aquela outra maneira e assim pra mim funciona, então beleza. Agora zoom lash eu adoro zoom lash porque você consegue drama sem muito trabalho você não precisa ficar aplicando 50 camadas e como eu costumo fazer minha maquiagem em táxi no avião, é legal porque eu consigo o efeito bem rápido. Sabe o que eu gosto de fazer gente? Só no cantinho externo do olho colocar um pouquinho mais de produto só aqui ó, você põe um pouquinho mais e o olho vem mais ó, amendoado não é incrível isso? Olha embaixo, vocês podem notar que eu não peguei mais produto eu tô usando, tem alguma coisa aqui dentro do meu olho? Tá vendo? Não tem problema embaixo, eu não peguei mais produto como eu tava dizendo, eu só tô usando o mesmo pincel, tô usando os dedinhos sim e esse é um um look bem rápido que você pode fazer bem linda no seu caminho pro trabalho ou no seu caminho pra escola eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí um beijo, tchau! 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 tchau!